A proposta do Bar Lounge é ser um ambiente aconchegante, confortável para os visitantes permanecerem durante sua visita. Os estofados que nós escolhemos da Breton são estofados que aliam conforto com o design. Então, para o lounge, a gente optou pelas poltronas Tron. São poltronas muito confortáveis com esse design curvo no encosto, com as mesas baixas, onde os visitantes podem tomar drink e comer os finger foods do Yulian. As cores do lounge, nós escolhemos uma madeira mais clara para esse encosto. Para o tecido, nós escolhemos o tom claro desse verdinho, que dá essa atmosfera fresh para essa área. O nosso ambiente é inspirado no balé, então o painel rosa, que foi inspirado na sapatilha de ponta, ele tem esse jogo de volumes. Então, para contrapor com o painel, nós escolhemos o sofá jazz, que é um sofá de linha reta. E claro, temos o verde do nosso ambiente. Para a área externa, a gente quis uma varanda aconchegante. Nós demos esse toque do preto na varanda, para trazer essa atmosfera mais sofisticada e contrapor com o verde do joque. Então, ficou um visual bem bacana. Todos os móveis do ambiente foram customizados pela Breton Comporativo. Então, a gente escolheu desde as lâminas de madeira, as cores, os estofados, o tipo de tecido, o modelo, o tamanho, tudo para o nosso ambiente. O detalhamento do escritório na parte de marcenaria, ele vem através de muito estudo. Nós desenvolvemos uma mesa de centro em corda náutica trançada. A nossa identidade, ela é extremamente apegada à madeira. Aqui na Casa Cor, nós trabalhamos com a peroba e com o parajul. A peroba, ela traz um tom muito interessante. É um tom aveludado, um tom prudorado e encaixava muito bem no projeto que a gente queria criar. O Bar Lounge é um espaço funcional e para ser vivido. Cada espaço, cada criação, cada detalhe que nós criamos, nós vemos muito que o visitante tem a oportunidade de apreciar cada cantinho. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti